On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. Oi, eu sou Daisy Costa, bem-vindos mais uma vez aqui no canal. E hoje tenho pra você uma aula completa de modelagem e costura de um modelo de shorts que vocês estão vendo aí na tela. Vamos iniciar então aqui no quadro e as medidas que você vai utilizar pra começar esse modelo é a medida da circunferência total do quadril. A parte mais saliente do corpo, a gente vai pegar essa medida e dividir por dois pra poder colocar aqui. Então vamos lá. Vou utilizar a régua do meu kit de curvas atualizado 2.0, que é essa e essa curvinha aqui que faz parte do meu kit by Mundial Réguas. Então se você não conhece ainda, o site tá aqui abaixo pra você conhecer. Vamos lá então, gente. Vou começar aqui traçando. Eu quero o meu piloto preto. Cadê o piloto preto? Cadê? Toda vez que eu vou traçar calça e bermuda, eu sempre deixo cerca de 10cm de margem aqui pra iniciar. Então eu vou colocar aqui uma margenzinha. Porque a gente vai fazer a saída do gancho, então pra não precisar ficar colando o papel, já calcula isso aqui, né? Já deixa assim. E em cima também eu gosto de deixar uma margem. Então eu vou começar dessa linha aqui. E vou dividir no meio. Então eu vou ficar com a quarta parte da minha peça, né? Eu vou definir aqui frente e aqui costas. Agora eu vou definir aqui a altura do meu quadril, tá? Que é da parte aqui, olha, da cintura, a parte mais fininha do corpo, até essa altura aqui, que é a parte mais acentuada do corpo. E aqui a gente tá trabalhando com uma modelagem sob medida, né? Então eu vou tirar a medida do meu corpo. Vou mensurar aqui. Vou colocar essa medida pra baixo. E vou esquadrar aqui. Vou colocar aqui a altura do meu quadril. Então eu tenho aqui quadril. Agora, do ponto mais alto pra baixo, eu vou colocar a altura do meu gancho. Que você vai fazer a medida de acordo com a imagem que tá aparecendo aí pra você, sentadinho, tá? E aqui varia em torno de 5 a 7 centímetros a altura do gancho, tá? Então é importante você fazer. E o seguinte, essa medida que você vai tirar vai ser a medida certinha, pra aquela calça coladinha. Se você quer dar vestibilidade, quer que esse gancho fique mais soltinho, que a bermuda fique mais soltinho no corpo, short, você vai acrescentando medidas. E aí é necessário que você, se você não conhece ainda o seu corpo, não sabe quanto de vestibilidade fica ideal pra você, se é uma peça nova, se é pra uma cliente, é necessário fazer uma peça piloto. Porque se você cortar na medida errada, se você cortar maior, às vezes você até consegue ajustar. Mas quando você corta pequeno, você não consegue salvar a peça. Então é muito importante que você faça no morinho, no algodão cru, numa peça de retalho. Teste a sua modelagem pra ver se aquele caimento tá bom, tá? Porque de repente você precisa mexer no molde e você não estraga o seu tecido. Eu já conheço o meu corpo e eu sei o quanto que eu preciso aqui pra ter um caimento legal no meu corpo. Eu vou deixar 2 centímetros a mais do que a minha medida real, tá? Então, eu tinha marcado aqui, mas eu corrigi. Vou fazer aqui a minha linha do gancho. Nessa linha aqui eu já posso sair. Eu vou deixar sobrar bastante pra fora. Porque essa linha aqui que a gente acabou de fazer, ela diz respeito à altura do gancho. Agora a gente vai trabalhar a largura do gancho. E aí a gente tem algumas regrinhas pra isso. A regrinha que eu costumo usar normalmente é pegar essa medida aqui da quarta parte do quadril, dividir por 2, que vai ser a largura do gancho. Então, se eu tenho aqui 25,5, eu vou pegar essa medida, vou dobrar aqui ao meio, e aí eu tenho a largura do meu gancho costas. Agora, pro gancho da frente, eu vou pegar isso aqui mais o gancho das costas e dividir por 4. Então, eu divido ao meio aqui na minha fita, divido ao meio de novo. Tô sem calculadora, então eu faço isso daqui. Coloco aqui, olha, e eu consigo encontrar o meu gancho da frente. Agora eu vou definir aqui a altura do meu short, o comprimento total, sempre medindo pela lateral do corpo. Eu quero um short de 49 centímetros. Então, eu vou colocar aqui o comprimento total do meu short. Mesma coisa aqui do outro lado. Bom, o que eu posso fazer aqui agora é fechar esse entrepernas aqui, tá? Aqui é o entrepernas. Então, eu vou fechar aqui em um ângulo esquadrando, né? Sempre esquadrando. Eu já tenho uma diagonal. Não precisa marcar essa diagonal aqui não, gente. Isso aqui é aqui no gancho, tá? Aqui é só fechar o entrepernas mesmo. Aqui. Pronto. Aqui no entrepernas, gente, que a gente vai fechar também, ó, no gancho. Aqui que a gente vai fazer o ângulo de 90 graus. Eu vou até fazer com outra... Desculpa, de 45 graus. Eu vou até fazer com a outra cor. Ó. Assim. Tá? Aqui também na frente. Vou fechar aqui. E vou fazer o meu ângulo aqui também. Essa altura aqui, eu uso um padrão de 5 centímetros pra todos os tamanhos para uma modelagem justa. E aí, a mesma coisa. Quanto mais você subir aqui, mais folga você dá no seu gancho. Eu gosto de um gancho com 7 centímetros pra uma peça bem confortável, tá? Então, eu vou colocar 7 centímetros aqui. Eu aumentei 2 centímetros na minha medida padrão. Então, se eu coloquei 7 pra frente, a regra é sempre metade do que você colocou nas costas, você vai colocar na frente. Então, no meu caso aqui, eu vou colocar 3,5. Se você colocar 5, 2,5. Assim vai. E eu vou fazer um acabamento em revel. Então, se você for fazer um acabamento de cos, você tem que descontar o cos aqui, tá? Pra trabalhar toda a cintura. Aqui no centro costas, eu vou subir 2 centímetros e eu vou esquadrar aqui e vou entrar 2. Tá? Isso porque... Pra não ficar com papo aqui na parte do centro das costas. Porque a gente tem essa entradinha, né? No core. Então, eu vou fazer agora a curvatura do meu gancho. Pegando daqui de baixo, passando por essa curvatura, por essa marcação aqui e chegando aqui. Então, olha como essa régua é maravilhosa, gente. Já tem uma curva completa pra gancho. Agora, eu preciso ligar aqui, ó. Sendo que o seguinte, aqui, a minha largura tá com a largura do meu quadril. Eu preciso ajustar pra minha medida da cintura. Eu vou fazer uma pence. Então, eu vou localizar o centro, o meio disso aqui. Para as costas, eu vou fazer uma pence de 3 centímetros. Então, eu vou jogar 1,5 pra cada lado. O comprimento da pence, eu vou jogar vou esquadrar aqui pelo papel. Essa medida aqui, eu vou ter uma pence de 13 centímetros. Pra frente, 2 centímetros mais curta, tá? A frente sempre vai ter 2 centímetros a menos do que a pence das costas. E aí, quando eu fechar essa pence aqui, eu tenho que ter a minha cintura certinha. Então, olha, isso aqui já foi eliminado do meu molde. Vamos conferir quanto que eu fiquei aqui. Tá, eu vou pegar a minha cintura, dividir por 4, vou deixar 1 centímetro de folga de vestibilidade só. Então, eu tenho que ter 18 aqui. Tenho aqui 9, pulei a pence, tendo o máximo, eu tenho que ter 9 pra cá. Então, do finalzinho da pence pra cá, termina aqui. E aí, eu posso fazer a curvatura do meu quadril. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui na frente. Ah, a primeira coisa que eu vou fazer é descer aqui, ó. Descer 1,5 centímetro, porque a nossa cintura, ela tem uma leve queda naturalmente. Vou encontrar aqui a metade também. Na minha pence, na pence de trás, eu deixei com 3 no total, né? 1,5 pra cada lado. A frente, eu vou ter uma pence no total de 2 centímetros, então, 1 pra cada lado. Né? Se aqui, eu coloquei 13, menos 2, eu tenho uma pence de 11. Então, eu tenho aqui 11, e aí, eu faço aqui, fecho a minha pence. Bom, eu vou precisar ligar isso daqui, né? Mas eu tenho que fechar primeiro essa pence. Então, eu vou conferir primeiro, eu vou ligar aqui pra poder conferir a minha cintura, e depois eu marco a minha pence. Então, eu tenho... Eu tô com 12,5 centímetros, eu preciso de 6 até aqui, ó, depois da pence, pra ficar com um total de 18, né? Que é a quarta parte. Venho aqui e faço a curvatura do meu quadril. Esse meio vai ser eliminado. Aqui na frente, faltou fazer a curvatura, eu vou usar a minha curvinha menor do meu kit, olha, e vou fazer a curva do gancho aqui. Essa curva é perfeita pra fazer a curva de gancho, curva de cava e manga. Bom, eu vou colocar um zíper no meu centro costas. Então, eu vou sair aqui um centímetro no gancho das costas pra poder fazer a montagem do zíper. Então, o meu gancho das costas, ele vai ser cortado com uma medida maior aqui, tá? Isso inclui também o entrepernas. Eu vou fazer um bolso aqui um pouquinho diferente do que eu costumo fazer. Aqui é a minha lateral. Vou recolocar a minha pence porque eu deveria ter feito ela só depois que marcasse a cintura. Tá vendo que ela ficou deslocada? Não pode. Vamos refazer isso aqui. O meio da minha pence aqui. Essa aqui desconsidera. Tem que ser... Tem que marcar primeiro a cintura pra depois vir aqui marcar o meio, né? Da cintura. Então, aqui ela tá no meio agora. Vou entrar seis centímetros aqui pra fazer o meu bolso. Vou fazer a abertura dele em quinze centímetros da minha lateral. E o formato que você vai dar pra ele você pode fazer um bolso arredondado, um bolso faca. Fica a seu critério, tá? Eu vou fazer um modelo diferente aqui. Eu vou vir aqui, ó. Bem a medida a mão livre mesmo. Vou colocar ele um pouquinho mais abaixo do que eu tinha calculado. O ideal é que ele não chegue aqui na altura do quadril, tá? O meu ficou com vinte centímetros aqui na lateral. Então, o formato do meu bolso aqui da minha peça de trás da frente ela vai ficar assim. Esse vai ser o corte. A parte interna do meu bolso ela vai pegar toda essa região aqui. Eu poderia cortar aqui, ó. Poderia fazer aqui, ó. a parte interna arredondada ou quadradinha mas eu vou pegar toda essa parte interna aqui. Então, o meu bolso vai ser vindo reto aqui a limpeza, né? A parte interna do meu bolso. Aqui eu vou cortar essa peça aqui. Depois eu vou cortar outra peça incluindo essa parte aqui da lateral, tá? Que vai ser a parte externa e o fundo do bolso. Cada uma duas vezes. Feito isso eu vou cortar aqui, olha todas as duas peças no fio reto frente duas vezes costas duas vezes também. O revel a gente vai fechar essa pence aqui tá? Vai fechar essa pence pra poder riscar o revel que vai ser muito simples. Tem um vídeo aqui já explicando o tipo de acabamento e o revel você vai determinar uma altura. Eu vou colocar um revel de 7 cm partindo aqui olha da minha cintura na hora de cortar o revel pence fechada ó até aqui tá aqui o meu revel da frente essa peça aqui centro frente dobra do tecido fio reto o revel eu vou cortar uma vez na dobra tá? E aí nas costas a mesma coisa a mesma medida 7 cm eu venho aqui ó lembrar de quando cortar o revel fechar a pence porque ele é o último que vai ser aplicado na peça então a pence já vai ter sido costurada aqui eu tenho centro costas e não tem dobra do tecido porque aqui vai ter na verdade o zíper ele vem até aqui onde é o zíper tá? Cortar ele duas vezes no fio reto vamos lá gente vamos começar aqui então a montagem dessa bermudinha eu tenho aqui a peça da frente que é onde eu vou começar a montagem do bolso como vocês podem ver aqui o meu bolso ele é bem diferente né? a parte de trás eu vou fechar a pence eu vou fechar essa pence aqui na parte de trás bom aqui gente eu vou fechar na minha peça da frente o gancho aqui eu tenho as minhas partes do bolso que eu vou fazer o seguinte direito com direito eu vou costurar primeiro essa parte aqui que vai ser o acabamento então eu vou costurar aqui e depois eu vou subir e eu tenho que dar um pique aqui nesse encontro depois pra poder conseguir fazer a virada mesma coisa aqui do outro lado pra depois fazer o fundo do bolso chegar aqui nessa quina eu vou bem devagarzinho com a agulha baixa eu viro a peça pra poder dar sequência na costura e bem aqui nesse encontro eu preciso dar um pique pra poder conseguir virar essa peça agora sim eu vou conseguir abrir e jogar tudo pro avesso fazendo essa quina aqui e aí eu já vou fazer um pêsseponto com um pé de sapatilha aqui na largura pra conseguir fixar esse bolso no avesso aqui também a gente tem que tomar o mesmo cuidado pra poder fazer esse desenho aqui da quina do bolso então eu venho devagarzinho com a agulha baixa eu levanto e viro a peça pronto eu tenho a parte do acabamento do meu bolso montado tá aqui no fundo olha pra fazer pra entrar a parte do fundo do bolso vou fazer a mesma coisa do outro lado agora então bem aqui no fundo por baixo da peça da limpeza do bolso eu vou fechar a minha pence poderia ter feito isso antes do bolso mas não tem diferença não então aqui na frente eu vou ter minha pence fechada e agora aqui no fundo do bolso eu vou aplicar a limpeza direito com direito percebam que eu tenho o formato pra encaixar então aqui é a parte mais oval aqui é a parte reta então é isso aqui que eu vou fazer porque o que vai completar a parte da frente da minha peça a lateral e a parte da cintura é essa parte aqui do fundo do bolso então eu vou encaixar aqui e vou costurar essa base aqui tanto na reta quanto no overlock pra minha peça não ficar abrindo aqui em cima no bolso e aqui assim na lateral e facilitar a minha montagem depois eu vou ajeitar o meu bolso como ele vai ficar certinho e vou passar só uma costurinha reta aqui pra evitar isso aqui ficar abrindo e aqui também na parte da cintura pronto tenho aqui então a minha peça da frente já com a minha pence fechada o meu bolso montadinho falta passar só no overlock aqui embaixo pra poder fazer o acabamento mas eu já vou fechar o meu centro frente que vai pegar essas duas bandinhas aqui do fundo do bolso aqui eu vou fechar a pence das costas agora vou aqui fazer a junção das peças do revel eu tenho aqui a parte do revel das costas olha eu tenho aqui o revel das costas vou colocar direito com direito com o da frente pra fechar as laterais agora eu vou fazer o acabamento na parte de baixo do revel que é a parte que vai ficar soltinha dentro da peça e eu vou usar o viés pronto então como ele já vem com a dobrinha então é muito fácil eu só venho fechando a dobrinha tá aqui eu só fecho e encaixo a peça aqui dentro pra ir costurando aqui você pode fazer um chulhado no overlock fazer uma bainha virada duas vezes a seu critério pronto aí eu tenho aqui então o meu revel já com acabamento na parte de baixo fiz a montagem do zíper invisível aqui no centro das costas tá já tem passo a passo explicando certinho a montagem de zíper então aqui já tava chulhado só montei o zíper agora eu vou fechar o restante da peça eu só vou cortar esse excesso aqui de zíper né pra não ficar essa coisa tão grande dentro aqui da peça e eu vou colocar um pedacinho do viés né que eu usei pra fazer o acabamento aqui do revel pra poder fazer o do zíper também então eu dobro a ponta agora eu vou fechar aqui esse centro das costas que ficou aberto abaixo do zíper agora eu vou colocar direito com direito da peça da frente com a peça das costas pra fechar as laterais é só juntar é só juntar aqui vou costurar as duas laterais e aqui no entrepernas agora depois que eu já preparei o meu revel já fiz a montagem do meu zíper eu vou vir aqui pra poder fazer a montagem agora o meu centro frente ele tá inteiro vou posicionar aqui o meu revel direito com direito o meu zíper o meu zíper o meu zíper o meu zíper e aí Se inscreva no canal. Então eu fiz o acabamento do revel na cintura do short. Agora eu vou fazer a bainha. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.